E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Infotec Mídia. Mais uma vez estamos aqui de volta e é um prazer imenso. Trazendo para vocês como transformar o seu Windows em Reveal S, uma versão Reveal S aí, beleza? Em 2024, lógico, estamos agora em novembro, o ano já está terminando. Você vai escrever simplesmente Reveal S Playbook, né? Reveal S Playbook. Você pode colocar aqui em download para tirar dúvida. Aqui em download já vai te levar para BVOS. Já vai te levar para Playbook, quer dizer, eu queria dizer, né? E aqui vai estar a recomendação, né? Que para usar recomendável é as build 19.044, 19.045, 22.631, 26.100. Isso é referente a induzões 22H2 e 23H2 e 24H2, se eu não estiver enganado. Aí você tem que clicar, pessoal, na primeira opção, que é o programa do MUSAID, nessa versão 0.76.6, beleza? Aí vocês irão vir aqui em Reveal S Playbook. Eu tenho a primeira opção aqui. Eu vou nessa primeira opção. Executava. Enfanto eu existi é Giz. E voltamos aqui em uma página que a gente vai Reveal S Playbook. Vamos emitir imediatamente. E aí, pessoal, realizamos esse corte aqui para a gente conferir aqui os processos antes da gente fazer a otimização via Reveal S. O processo são 117 processos, tá? O consumo de memória é esse daqui. O espaço em disco é, no momento, 11 GB. Generate Free, download link. Esperar aqui, né, pessoal? Clica mais uma vez. Em download now. Pronto, já está baixando aqui. Se vocês quiserem, eu coloco no link direto aí. Não serve do semelhante ao Mediafile. Bom, pessoal, está aqui os dois arquivos. Vamos clicar em executar. Com administrador. Home e Inside. Ok, então a gente vai clicar aqui. Nesse tracejado aqui, nesse quadro tracejado. Descrever Facebook. Vocês irão em download. Onde foi baixado. E vai abrir. Vou remover minha bica aqui. Não sei se já atrapalhou o vídeo. Não vai atrapalhar a visualização? Não. Certo. Aí, o que eles estão pedindo? Para você aqui desabilitar o Windows Defender. Essa é a coisa que não é modificada. Essa é a coisa que é totalmente completa, né? Aí, vamos clicar aqui. Windows Security. Feito isso, pessoal, vocês irão desmarcar essas caixinhas. Vamos desmarcar, porque para ele não impedir a introdução, a remoção, a desabilitação, o procedimento que é feito. Vamos fechar aqui com um X aqui essa página. E vamos continuar aqui. Já liberou aqui a palavra próximo, que está escrito em inglês, Next. Analyse installation. Ok, pessoal. Vamos clicar agora em próximo outra vez. Está escrito Next. E vamos clicar em Next mais uma vez. Vamos concordar. Agri. É inglês. Selects options. Ou seja, você vai selecionar o navegador que você quer após a remoção do Edge, né? O Edge consome muitos processos. Então, tem duas opções aqui. Tem a opção de não. Tem a opção de Brave. E tem a opção de Firefox. Certo? E no caso, vocês irão escolher o que vocês quiserem aí, no caso, né? Então, a gente vai clicar em Next. Isso aqui é uma comparação, né? Está aqui referente a alguma coisa dos navegadores. Aqui você vai ver a comparação de cada navegador. Beleza. Isso aqui eu vou ignorar, viu, pessoal? Vou escolher aqui, então. Vou abrir o Brave, vai. Next. Aí, desabilitar o Defender. Sim ou não? Você vai remover? Vai desabilitar ou não? Se você não for desabilitar, você coloca em Nebo, que é para deixar ali habilitado. Eu vou deixar desabilitado. Vou clicar em Next. E aqui está dizendo que vai remover o Microsoft Edge upload. Certo? Se você quiser remover o Copilot, que é o aplicativo, será? Ele está em formato de aplicativo aqui, Copilot. 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 Pilot. Essa versão aqui é a versão LTSC, a versão de empresa. Provavelmente não tenha, porque tem a impressão de empresa aqui. Talvez não tenha o Copilot. remover o aplicativo de foto, você pode baixar o outro da sua preferência. Do que é o uso? Do que é o outro? É o aplicativo, o aplicativo é aquele que é da 125. Ativo é o aplicativo, é o aplicativo. Ativo, a revisão. do lado né desabilitar automaticamente a manutenção automática Beleza é mais bastante coisa hein a revisa diferente do atras ela tira muita coisa aqui next e vamos aguardar aí o término o joia pessoal já terminou aqui agora vamos usar a revisão ferramentas rs ferramentas ou revisão ferramentas vamos em Ana não tá assim percebeu me propõe dar desligado pessoal já tava falando comigo mesmo vamos em sentidos e aqui em sentidos você vai procurar em language a um português no Brasil né aqui no Brasil joia existem você coloca Dark e aqui está o pulo do gato né E aí tem um impacto no desempenho devido a execução constante em segundo plano aí no caso aqui ele está desativado aqui no caso você pode estar ativando e aí ele pede para você aguardar mas aqui no caso eu vou deixar desativado mesmo já que eu sabia deixar desativado como eu falei e aqui é controle de conta de conta de usuário limita aplicativos é privilégio usar padrão até que administrador turismo e eles deixa ativados desativado esse vai de vocês mitigação de espectro metdown met meltdown né E aí no caso é um sistema de segurança aí no caso se você tiver um antivírus bom aí como tap sky dá para desativar né E aí no caso para poder ter feito ele pede para reiniciar o computador e sair no no intuito de reduzir processos apenas aí eu percebi fraco né e tá bem para perceber bom mas você quer reduzir né notificação do Windows e balões de notificações também aí você pode estar desativando essas coisas aqui no canto da tela deslizar borda de tela aí vai de vocês né para diminuir processos aqui no caso também superfact né o que é aquela pasta que fica só de os temporários e acelera o tempo de inicialização carregue programa mais rapidamente a carregado todos os dados necessários da memória ativação de superfact é recomendada para o usuário de HD no caso de SSD não então aqui no caso eu uso SSD eu uso HD aqui né recomendado você desativar isso aqui aqui com a pressão de memória e economiza memória compactado compactando programas não utilizados em execução em segundo plano pode ter um pequeno impacto no uso da CPU dependendo do seu hardware tá aqui já tá desativado e aqui é para diminuir o espaço em disco Intel TSX TSX em custo de segurança e aí não sei deixa ativado desativado utilização de tela também deixar desativado é que para jogos na ação e tela pode levar um melhor desempenho de jogos aplicativos quando executados executados no modo Shell ela cheia aplicativos em segundo plano permite que os aplicativos sejam executados em segundo plano mesmo quando você não estivou usando isso terá um impacto de desempenho devido execução se você não quiser que os aplicativos fiquem rodando em segundo plano você desativa aqui entendeu aí ele vai dar desativando esse aplicativo segundo plano navegador então é isso aí só que é bom para jogos também e nos update você ele vai estar automaticamente sim ou não aí nunca vou colocar não e ficar atualizando automaticamente ocultar a página do Windows update se eu não mostrar também ativar as notificações de atualização é não caso aqui tá pedindo para ocultar né é assim corrigindo então é de interpretação da minha parte da ação de drogas por meio de um dos updates sim ou não é desversos vem aqui a hibernar não é que nem vai ficar na pele monitor monitoramento de rede gpu aqui no caso vai ficar uma coisa aqui na sua tela monitorando serviço de monitoramento para gerenciador de tarefas é que vou deixar não aqui sobreposição de match plane se eu não aí você vê o que é melhor para mostrar para vocês eu vou desligar isso aqui beleza eu vou deixar isso aqui para ver como é que é aqui é para ver o desempenho em tela e essa história aqui no caso tá em fase experimental aqui no caso você vai ter uma comercialização que eu vou reiniciar aqui se você precisa se você quiser ver se tem atualização você clica aqui não tem nem atualização só que é mais atualizado a gente já pensava até aqui agora nós vamos ver que o desempenho geração de tarefas e de consumo de memória trair por e quadro de processos 45 soprando de montes e e como é que funciona que tem foi experimentar essa ferramenta e você clica em ok aqui ele já vai instalar acredito que sim a loja viu apesar que esse índice aqui tem loja já e se você consegue acessar o modo dark aqui está bem diferente aqui o modo de papel aqui de VOS aqui é só clicar aqui entendeu e aqui tem um tema normal então não vai resolver o problema do tema vamos em cor aqui para ver se a gente consegue em cor o efeito transparência interessante a gente é desativado ativado vamos agora pessoal não e para aqui ó tá claro escolher colocaram escuro e ficou escuro aqui na barra ficou tá vendo ficou escuro maravilha né pessoal isso não tinha removido eu lembro pronto aqui já preencheu só clicar está lá tá pedindo para fechar a presente pode alguma coisa errada deu certo ok pessoal pode pular essa parte aqui que já tá instalado isso aqui só é a memória mesmo tá funcionando tão bocadinho mesmo e aqui o WhatsApp está instalado como vocês estão vendo a gente aqui para ver quanto é que ficou de consumo de espaço em disco 12gb você usar com sucesso